Olá pessoal, esse ano o grupo DPG resolveu inovar. Todos os anos nós mandamos mensagem por e-mail desejando um feliz natal, um feliz ano novo, porém esse ano resolveu fazer diferente. Eu quero que você conheça a nossa equipe, você conheça quem está por trás de todo o sucesso do nosso cliente. Você está vendo aí toda a nossa equipe engajada, foi um ano de vitórias, de conquistas, de muitas lutas, um ano difícil para nós, para vocês, mas chegamos no final com a certeza que o ano que vem vai ser o ano da virada. Sempre conte com o grupo DPG, nós estamos aqui para te ajudar, te auxiliar a chegar ao sucesso. Conheça a nossa equipe, essa equipe está sempre engajada, vestindo a camisa e fazer o seu escritório ter sucesso. E nós desejamos para você um grande natal, um feliz ano novo, que 2017 seja um ano repleto de grandes realizações, sucesso, conquista, saúde e o restante a gente corre atrás. É o desejo de toda a equipe do grupo DPG. Ano que vem será o ano da virada para todos vocês, para o nosso país, se Deus quiser. Deus abençoe você e a sua família. Olá, clientes e amigos do grupo DPG. O meu nome é Érica. Meu nome é Thaís. Meu nome é Alain. Nós somos o departamento de suporte do grupo DPG e estamos aqui para te desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo. Oi, eu sou a Regina. Eu sou a Letícia. Nós somos o atendimento do grupo DPG. E nós queremos agradecer por todos os clientes que nos ajudaram esse ano. Foi um ano muito produtivo. Nós queremos desejar que nesse ano de 2017 seja um ano de muitas conquistas, realizações e muito sucesso para todos nós. É isso aí. Olá, somos da criação. Meu nome é Michele. Meu nome é Paula. Eu sou o Carlos. Não existe limites para nossos sonhos. Basta acreditar. Feliz Natal. E um próspero ano novo. Meu nome é Lucas. Meu nome é Felipe. Somos desenvolvedores front-end do grupo DPG e desejamos a você um Feliz Natal. E um próspero ano novo e um 2017 de bastante negócios aí para vocês. Beleza? Fala, galera. Meu nome é Mauro. Meu nome é Caio. Sou o Valman. Nós somos a equipe de marketing do grupo DPG. E estamos aqui para desejar para vocês um Feliz Natal, um próspero ano novo de muitos negócios e realizações no ano de 2017. E que a gente possa ainda contribuir com vocês muito no próximo ano, viu? Deus abençoe. Até mais. Falou, galera. Tchau. É nóis. Olá, pessoal. Eu sou a Nete. Faço parte do grupo DPG na área administrativa. Vim aqui desejar a todos os clientes um Feliz Natal cheio de muita paz, de amor, muito amor e um 2017 repleto de realizações e muita prosperidade para todos. Olá, eu sou a Adriana. Eu sou o William. Eu sou o Vinícius. Nós somos o time comercial do grupo DPG. E nós estamos aqui para desejar a todos vocês um excelente Natal e um próspero ano novo. E desejar que o ano de 2017 possa ser um ano de inúmeros crescimentos, né? E dizer a vocês que nós estamos aqui para servi-los dentro de tudo que for possível. Em nome de toda a empresa, de toda a equipe comercial, de toda a diretoria, nós queremos desejar-lhes um excelente final de ano, um próspero Natal e um próspero ano novo. Olá, tudo bem, pessoal? Bom, hoje eu vim aqui para desejar para os nossos amigos, parceiros e clientes. Um feliz Natal, um ano novo cheio de saúde, paz, alegria. E contar aí algumas novidades que nós vamos fazer em 2017 para os nossos clientes. Esse ano de 2017 nós queremos aproximar o nosso cliente da nossa empresa, muito mais do que já somos, próximo. Trazendo algumas novidades para vocês, como realmente posicionar vocês bem no Google, vocês têm realmente um site que se relaciona bem com o seu cliente e é onde você possa vender a sua proposta de valor. Nada de briga com concorrência por preço, e sim apresentar propostas de valor para o seu cliente e para o seu futuro cliente. Esse é um dos planos aí do Grupo DPG para 2017, é realmente fazer com que você cresça no seu mercado, com que você realmente seja um ano diferente para vocês. Esses são os nossos votos, que vocês realmente consigam ter sucesso. Desejo paz, saúde, muito amor, e o estande a gente corre atrás. Sei que vocês são profissionais incríveis, têm ajudado muito o Brasil. Se não fossem vocês, contadores, o Brasil estava aí parado. Então vai a minha honra e a minha admiração por vocês. Fica aqui o meu agradecimento por vocês serem os nossos amigos, os nossos clientes. Se não fossem vocês, nós não estaríamos chegados até aqui. Esse ano foi um ano que a DPG cresceu bastante, graças a vocês, clientes, parceiros, amigos. Quero te agradecer imensamente, desejar que 2017 seja um ano esplêndido. E eu tenho certeza que será. O meu muito obrigada.